Calma! Onde é que tá a Cláudia? Oi, Jorge! Eu quero falar com ela! A Cláudia não tá! Onde é que ela foi? Tá trabalhando, claro! O Lucas esteve aqui? Teve ontem, por quê? Aquela hora que ele saiu daqui, Alice. Por quê? O que aconteceu, Jorge? O que aconteceu? Tô muito preocupado com o Lucas, ele não apareceu em casa até agora. Ah, não, Jorge. Você não tá? Não te passou pela cabeça que a Cláudia tá com o Lucas desde ontem? Não. Não, claro que não. Jorge, você não conhece a Cláudia. Ela nunca faria uma coisa dessas, nunca. Ela tá ligada em você, vocês dois têm um compromisso, ela me disse. O Lucas não significa mais nada pra ela, Jorge. Eu sei. Eu sei. Certo. Tá. Certo, tá. Certo, tá, Certo. Não tem, Jorge. Certo, tá? Certo... Certo. Certo. Eu não tô acreditando, Alice. O Jorge esteve lá em casa procurando o Lucas. Babando de ciúme. Não, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. O Jorge acha que eu e o Lucas. Cláudia, o Jorge tá fissurado em você. Agora, por favor, não fala nada que eu te contei. Você me disse alguma coisa, Alice? Você gosta desse vestido? Acho bárbaro. Vou com ele na casa da Dona Paula. Mas Cláudia, esse vestido é muito caro. Quem que tá pagando? Eu. E onde você arrumou esse dinheiro? Você sabe o cara que me comprou o anel? Sim. Me emprestou. Cláudia, olha, você tá se endividando. Eu estou investindo. Eu vou com esse jogo, Alice, até o fim. Não, eu vou chegar na casa da Dona Paula. Mas eu vou chegar na casa da Dona Paula... como uma rainha. Vieste na hora exata, com ares de festa e luas de prata. Não, eu vou chegar na casa da Dona Paula. Isso aí eu não sei. Oi, vó. Oi, Lucas. Vem cá. Onde é que você passou a noite? Ah, por aí, vó. Não senta a noite. Lucas, vem cá. Vem cá. Lucas, vem aqui. Senta aqui um pouquinho. Vem cá. Vem cá. O que que foi, Dona Paula? Eu quero conversar com você. Fala. Vc estava com a Cláudia? Estava. Ontem, por quê? Lucas, o que que ainda está acontecendo entre vocês? Nada, vó. Eu só fui levar uma encomenda da Luders. Mesmo? Eu não minto pra você, vó. É, eu sei que não. Vó, eu... você tá achando que... Ah, não, vó. Eu passei a noite com os amigos, a gente bebeu um pouco, sabe como é que é? Tá. Eu acredito. Mas... É que eu... Eu estou muito preocupada. Por que, vó? Com seu irmão. Com o Jorge, mas por quê? Lucas, ele está namorando a Cláudia. Eles têm saído juntos. Está se envolvendo com essa moça e... Está falando até em casamento. Nós vamos... Música Música Obrigado.